Salve, salve, mano, os canal Soberanos! Tudo firmeza, tranquilo, muita coletividade na quebrada, é claro. Então, mano, como todo mundo já sabe, hoje é o sorteio da Libertadores aí. E, mano, eu vou ensinar aí basicamente aí pros trutos aí que não tão ligados como é que funciona o sorteio. Eu sei que a maioria das pessoas já sabe como é que funciona, né? Mas pra quem não tá ligado nas ideias aí, eu vou ensinar mais ou menos aí como é que funciona, certo? A gente tem aí o pote 1, onde temos o São Paulo, o Fluminense, o Júlio Barranquilhas, o Bolívar, o Palmares, o Atlético Mineiro e o Riber Plate. Ou seja, nenhum desses times pode se enfrentar, certo? Ainda tem um do grupo C, que pode ser ou o The Strongs ou o Grêmio. E a gente só pode enfrentar, meu mano, a gente só pode enfrentar times do grupo B. No caso, são os times que passaram em segundo, certo? Que é o Colo Colo, que é o time mais fácil, que provavelmente vai ser o Palmares que vai enfrentar. O Talheres novamente, o Grêmio ou o J. Strongs, como eu falei. O Bosta Fogo, o Flamengo, o San Lorenzo, o Penharol e o Nacional. No caso aqui, a gente tem o maior do Uruguai e o segundo maior do Uruguai. Nesse momento, mano, eu acho que o Talheres é mais difícil do que o San Lorenzo. Então, eu até preferia pegar o San Lorenzo ou o Colo Colo. Um desses dois, né? Apesar do Penharol também não ser essas coisas, nem o Nacional, mas enfim. Quem quer ser campeão não pode escolher, né? Mas por via das dúvidas, meu parça. Eu fiz aqui um sorteio, né? Enfim, fiz não. Vou fazer agora aqui com vocês ao vivo. Ao vivo não, mas vocês estão ligados, né? Então, vamos sortear o primeiro time aí. Primeiro time, River Plate. Segundo time das oitavas. O primeiro das oitavas. Júlio Barranquilhas. Terceiro, Bolívia. Quarto, um time do Grupo C. Quinto, São Paulo. Sexto, Patético Mineiro. Sétimo, Palmares. Oitavo, Fluminense. Agora vamos ver quem que cada um desses times do Grupo A vai enfrentar, certo? O River Plate vai enfrentar o Flamengo logo de primeira. Espero que seja assim. E aí o Flamengo já vai embora, já vaza. O Júlio Barranquilhas vai enfrentar o Talheres. Melhor. O Bolívia vai enfrentar o São Lourenço. Um time do Grupo C vai enfrentar o Penharol. O São Paulo vai enfrentar o Bosta Fogo. E, mano, por incrível que pareça, esse é o terceiro sorteio que eu faço e o São Paulo enfrenta o Bosta Fogo. Acho que já é combinado, só pode. Não tem como. Então a gente vai enfrentar o Bosta Fogo, segundo minha teoria, certo? Vamos ver quem o Patético Mineiro vai enfrentar o Colo-Colo. O Palmares, o Nacional do Uruguai. E restou o time do Grupo C por tapetense aí, que pode ser ou o Grêmio ou o Jay Strong. Enfim, basicamente esse foi o sorteio que eu fiz, né? Não sei se a gente vai acertar. Mas, enfim, como eu falei, todas as vezes que eu fiz, deu o São Paulo e vi o Flamengo. Mas, no caso, o mata-mata ficaria assim, né? Quem passasse aqui, River Plate e Flamengo, pegaria o Júlio Barranquilhas e Talheres. Ficaria mais ou menos assim o chaveamento, né? Não dá pra gente preencher todas as chaves, até porque tá faltando dois times. Mas é isso, mano. Vamos ver se eu acertei algum time aí, certo? Assim que acabar o sorteio, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu e falou.